O Brasil tem um sistema eleitoral e político ainda muito oligárquico, precisa ser transformado. E tem um meio de comunicação que concentra a atividade de informar, todas as atividades de informar, nas mãos da oligarquia, nas mãos de empresários que não tem nenhum interesse em elevar o grau de informação, de educação e de cultura do povo brasileiro. Ao contrário, distorcem os valores e promovem uma baixaria, uma desinformação generalizada. Esse é o debate que nós estamos aqui juntamente com o Simpro fazendo com os alunos do Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, na Candangolândia. Vivemos aqui no Colégio 100JK da Candangolândia com a questão de um debate entre os estudantes e alguns convidados sobre a questão da importância da reforma política e a democratização dos meios de comunicação. Vimos o interesse dos estudantes aqui hoje que debateram sobre esses assuntos e é isso, a importância da consciência política que a gente está formando junto com o sindicato dos professores e todos os estudantes das escolas na construção por um Brasil melhor. Nós que votamos pela primeira vez esse ano é nos conscientizarmos sobre a política, sobre a reforma política, sobre a política no meio da mídia. Então, eu acho importante, eu como uma aluna e uma adolescente, eu acho importante isso nas escolas. Então, exatamente por isso que a gente tentou trazer isso para a escola, para que conscientizasse não só a mim, mas como um autor daqui que também estuda aqui no Júlia Kubitschek. Legenda Adriana Zanotto